E aí Tem uns caras idiotas que vão falar que o bagulho... É, tem muitos caras idiotas... Eu acho que é o seguinte... Tem a idade pra fazer... Depois é velho... Tem que ter liberdade e agora cresceram o bagulho... É incrível a partir de qualquer momento... Primeira vez isso aqui ó... No seu... No de vocês aí ó... Dói esses caralho... Dói dar o cu? É... Doe dói... Dói... Até hoje dói? A primeira vez assim dói... Assim... Quanto é o mano nesse podcast? Muito dói pra ajudar esses bagulhos... Só que tipo... Eu não me sinto tão confortável assim... Mas depois na adrenalina... O bagulho me saindo ficar gostando... Eu vi um bagulho da Elisa... Sanche... Se não me engano o que tá passando... Quando foi dar o cu... Que ela falou assim... O bagulho é o seguinte... Você enfia... O pau... Tira... Espera um pouquinho... Tira... Não... Enfia de novo... Espera... Tira... Depois enfia... Tira até a metade... Começa a bombar da metade pra dentro... É... Alivia... Tipo a dor é só na hora que... Entra... Entra... Que coisa... O elástico... Aí dói... Aí você tem que tirar na hora... Senão depois você não aguenta mais não... Aí você tira... Aí você pega um pouquinho... Tá vendo que nós fez errado cara... Sabe o que ele fez? Ele cuspiu... Jogou areia... Caraca... Caraca... Que fita... Não... Mas é sua... Mas assim... Ainda a primeira vez de vocês... A primeira vez que vocês começaram a ficar... Vocês... Foi ter a relação... No primeiro dia que nós ficamos... Nós já gozou... Tá nem aí... Não... Já tá... No primeiro dia... Só que é o seguinte... Gozou... Mas gozou no pau... O sexo não... Não... É... Preliminar... Essas coisas... Sexo demorou... Aí eu fui na casa mal assombrada ainda por cima... Nós só fiz sexo... A primeira vez que vocês foram na casa mal assombrada... Que faz brincadeira... A primeira vez que foi na casa mal assombrada de uma amiga minha... Conta isso aí... Conta como assim... Era na casa mal assombrada... Já morreu três pessoas... E tipo... Os pessoal não gostava de entrar dentro dessa casa... Porque escutava barulho... E também eu já vi coisa ali né... Você viu o quê? Você viu tanto que você ateu... Não... Puto... Essas coisas... Você viu tanto que seu pau soltou a porra... Aí eu falei assim... Falei... Aninha... Se você ver esse bicho me mata... É... Falei... Aninha... Aí o Jata vai subir lá em cima... Relaxa... Só um pouquinho... Richard... É... Richard... Richard... Eu vou subir lá em cima com outra... Você tá muito distante ali... Você tá perfeito... Tá perfeito agora... Você tem que ficar do Jata... Não... Tá perfeito... Não... Aí eu falei assim... Aninha... Eu vou subir com o Jata lá em cima... Só pra nós poder conversar... Mas a casa era mal assombrada? É... Pai de baixo e em cima... Um sótão... Não... Se é assombrada é casa toda... Não é pai de baixo... É de Deus... É... É que nem a terra... E em cima é luz e embaixo... É assim então... Ixi... Não... Mas vocês já viram uns bagulho lá? Já... Uma vez eu e minha amiga... Ele tava escutando um tipo... Um grito lá em cima... Daniel... E morreu uma moça lá em cima... Um cafezinho... E saquei... A família... Não fala o motivo da morte... Só uma aqui... Passando pela televisão... Que a mulher... Estou lá em cima do nada... Enforcada... No lençol... Sabe? É mesmo? Não muito melado... E lá vocês foram querer... Meter... Não... Viu o tamanho... Que eu tava curioso... Ai... Minha menina... Não... Só no meio dos dois... Minha menina... Queria... Meu tamanho eu fui mostrar... Tá... Mas e aí... No dia que vocês foram meter o pau... Vocês decidiram assim ó... Como que é essa conversa? Nossa... Nesse dia... Tipo... Eu vou contar que foi no motel... Que até o policial... O policial me roubou... O policial me roubou... Me explica isso... Não quis pagar o motel... Eu tive que pagar só a Nilce... Fodeu! Opa! Tem açúcar, bebê? Pode. Aí com o fogo lá... Querendo na casa da minha amiga... Ele falou assim... Me leva no ponto. Eu falei... Você já me trouxe aqui duas vezes pra cá... Falou que ia me deixar em casa. Que eu? É. E ele com o fogo ali falou... Não, agora me deixa no ponto. Eu sabia que ele já tinha alguma coisa na cabeça. Aí eu falei... Só que eu quero um ponto perto da avó. É, porque tinha um ponto do lado... De casa... Ele queria um perto do da avó. Eu falei... Alguma coisa tem que ir ao motel de frente. Não é esse da avó, é outro da avó. É outro da avó. É outro da avó. É outro da avó. Chega Mara. Pela Mara. Pela Mara. Chega 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 Mara. Se mais bem... Só fiz assim nem... cala a boca fila da puta. Desse jeito. Cala a boca fila da puta. Eu to doido pra dar uma mano de vocês. Desse jeito. Aí eu falei... Até agora? Eu sou eu e falei. Ah, eu quero... Aí... Qual que é o mais tesão de comer ou dar? Os dois. Eu prefiro comer. Mas é o mais tesão, mas eu prefiro comer. Ah, Daniel. Daniel, eu tenho hora que ele vem. Eu acho que eles precisam comer. Você prefere dar ou comer? Os dois. Você só prefere comer? Ixi, ele falou com a cara que você gosta de dar também. Não, tipo, eu gosto dos dois, mas se for pra mim escolher assim, tipo, porque eu gosto mais da adrenalina, é eu mesmo comendo. Então é mágico. Não, mas assim, já chegou, tipo assim, a vez que, tipo assim, ele queria, os dois queriam dar, ou os dois queriam comer. Ah, mas eu acho que sempre tem os dois. Hoje em dia tá chegando, nós tá batendo muito nessa tecla. Qual a tecla? De um só querer fazer uma coisa e outro não querer. Ah, então não vai fazer mais. É, de ele querer comer muito e eu falar, não, eu que quero, comer aí na mesa. Aí pra não ter treino nenhum, vem na coentinha, então. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Será que o homem só tá com a preta boa, né? Mas pior também que nós acordamos de um foco, pelo amor de Deus. Ele parece que tem uma pombagilha de madrugada. É mesmo? Ele me dá medo de madrugada. Eu quero transar agora, ele não quer. Passa meia hora que ele tá dormindo, arrancando, do nada, ele boa em cima de mim, parecendo um monstro. Vamos transar e arrancando minha camiseta. E ele é assim, todo dia. Ele é aleatório, eu fico cismado. É mesmo? Eles lá eram juntos, né? É. É, de boa. Eu fico com o mais velho. Qual foi o lugar mais doido que você já meteu? Eu tava fazendo um bagulho falando. Porque eu acho que é mais fácil, né, pra meter. Homem com homem, não. O que eu falei é que eles vieram lá. É um pouco mais fácil. Eu acho que foi a mãe dele dormindo. Mô, ela vai ver? Pelo amor de Deus. Não, gosta de falar. É que na época, quando tinha... Ela vai ver, foram um monte de coisas. Quando foi pra nós morar junto, eu fiquei um... Acho que foi um mês, né? Um mês em casa. Um mês na casa da mãe dele. Aí, tipo, tava ela do lado... Tipo, não era do lado. É que tinha um murinho assim. Um murinho. Desse lado do murinho, ela tava dormindo. E do outro, ela tava transando. Mas foi um babelho de ladinho, Caetinha. Só que eu acho que ela escutava uma coisa. Ela começou a tossir, começou a se... É. Tipo, eu tô percebendo. Mas mais perto. E as posições? É a mesma coisa? Essa mulher, né? Essa pessoa pensou. E as posições? É a mesma coisa. Você quer saber a que dói menos? Isso. De ladinho. Aquele que aprender, né? Quero aprender. De ladinho que dói. Mas é que eu gosto mais de quatro. Mais de quatro é o vivo. Dói de quatro? Não. Pra dar, pra dar. Dói mesmo de quatro. E senta, dava a sentar? Mas a posição melhor pra chegar no seu ponto G é de quatro. Por isso que dói. Porque é o pau batendo no seu... O deram que não é, né? O deram que não é. É que lá no homem tem uma veia que tem um pouco... Sei lá, no ânus, entendeu? O que os homens fazem aquelas... Próstata. Só que, vamos lá, por exemplo, vamos supor, você tá comendo ele, certo? A ideia é você gozar, que você tá comendo, né? Ele também goza dando? Não. Não. Tipo, ele vai dando, vai tendo. Mas tem pessoas que conseguem. Inclusive, era o hostess do restaurante que eu trabalhava, ele era gay. E ele... E ele... As verdade saindo, né? Tira a prova, tirou a prova. Tik Tok, pai. É bombado. As verdade. É verdade. E ele falou que ele gozava dando. Não, mas tem pessoas que não coriam. Ele não tocava no pau dele. Tem moleque que o pau nem cresce, nem fica duro e tá lá dando e começa a comer. É, o meu não cresceu, deve precisar crescer. O meu tá murcho. Qual o meu? Não, zoeira. E tipo, eu acho que se eu vejo uma cena dessa na minha frente, eu gosto na hora. Do quê? Tipo, eu tá comendo um cara e o cara lá com o pau mole. E pra mim, o cara não tá tendo tesão. Então tem como... Vocês se comem de pau duro? Sim. Então, tipo assim, se ele ficar com a mão e falar, ah, então tá dando pra outra. Tipo, é isso? É, tipo, parece que não tá tendo tesão nenhum. Não, mas realmente, tem pessoas que conseguem usar. Nossa, eu já vi isso. Eu tenho amigos que, tipo, eles falam, se encostar no meu pau, uma hora eu quebro o pau, eu quebro o pau. Como assim, por isso que eu não entendi? Tipo, a mesa de fazer os meus, assim, que o pau não sofre, que eles falam, se eu tô dando e o cara pegar no meu pau, eu vou quebrar ele na porrada. Porque eu não quero pegar no meu pau e o meu pau eu quero ficar mole. Tipo, acho que tem tarde meu que é mulher, entendeu? Entendi, quer ser literalmente um jeito mais feminino. É, então. Vai ver louco, né? Não, não é que fica. 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 Mas eu bruxaria saber isso se uma cena dessa. Vocês já fizeram uns bagulho, tipo, com outra pessoa? Não. Não. Não porque vocês são ciumentos e o caralho. Não, não é que é. Eu também. É a questão também de respeitar uma relação da mãe. É, que nós achamos que, tipo, vontade, às vezes, bate. Ixi, é gelatório. Não, não, não. Nós já conversamos, nós já conversamos sobre isso. Mas eu não aceito. Mas um outro homem ou uma mulher para mim? Não, para o atual homem. Olha não, aí eu vou... Tipo, dá vontade, mas tipo, nós fica pensando... E se for um bagulho tipo assim, a duas meninas lésbicas, você, sei lá. Ai, não sobrou em minha palma. Não rola. Porque o relacionamento é feito a dois, não a três, a quatro, a cinco. Quarenta pessoas na linha, hein? É mesmo? Então, agora subindo. Opa, salve. Convita a Juliette aí, por favor. É o que eu vou falar. É o que eu vou falar. É o que eu vou falar. É o que eu vou falar aqui? Não, é o Instagram. Eu acho que é tempo. Fala de putaria. Marcos, não sei aí, caralho. Manda, não, não, não. Não, não, não. Continua a falar o assunto, senão, se não, 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 se não. Você parou porque você estava em quatro. Não, você parou o seguinte, você falou o seguinte, se ele... Tem cara que se relaciona com pau, momo, não, 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 era do sexo a três. Sexo a três, desculpa, sexo a três. Então, ele já parou pra pensar, tipo, eu tenho muita vontade, como ele também, como ele também tem vontade, mas tipo, né, pensou que se nós tivermos, fazemos o sexo a três, eu não vou ter confiança nele, de, do nada, de falar, ah, eu vou aqui no meu amigo, eu não vou ter confiança, porque eu vou saber que se ele transou comigo com outro cara, ele vai estar muito bem transando com o cara lá sozinho, e ele é a mesma coisa. Eu acho que é igual ao meu relacionamento normal, igual ao meu relacionamento, é, é, na verdade, é o meu relacionamento normal, não, eu digo assim, nesse sentido, vocês também não querem transar com outra pessoa, vocês já sofreram algum bagulho preconceito, mas fudido mesmo, de falar, caralho, é muito preconceito, não, não, graças a Deus, nem na sua vida sozinho, nem você sozinho na sua, sério mesmo, que bom, né, tipo, sofri, mas foi, entre aspas, né, foi, tem os amigos que zoaram, até que eu contei, daquela vez lá, do serviço, que tipo, descobriram, que eu era gay, no serviço, tudo que, no seu serviço, você leva uma vida, aí quase que praticamente me obrigaram a excluir Instagram, redes sociais, essas coisas, eu falei, não, não foi excluir. Quer dizer, o único preconceito que eu sigo também foi com meu pai, se eu tô trabalhando aqui, hoje em dia, por conta do meu, aconteceu, não, não teve uma opção se... Aí de boa pra você falar dos trampos e desses bagulhos?